A contratação do meio campista Elie Carlos, antes do Elie Carlos começar a falar sobre sua carreira, responder as perguntas da imprensa, o Fernando Geofuso, que é o diretor de futebol do Botafogo agora, vai falar sobre a contratação do Elie Carlos, aproveitando o Geofuso, também sobre a renovação do Vitor Grosso. Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre as coisas do futebol do Botafogo. Como já havia sido dito, já vinha sendo dito desde o final do campeonato paulista, nós iríamos atrás de algumas posições pontuais, algumas peças pontuais para reforçar o elenco para o campeonato brasileiro da Série B. E a nossa primeira contratação foi o Elie Carlos, segundo volante, um atleta que dispensa maiores apresentações, com uma larga experiência aí na Série A do Campeonato Brasileiro, com passagens por grandes clubes do nosso futebol, acostumado a jogar grandes jogos em grandes equipes, e que vem numa sequência dos últimos anos, isso é muito importante que se diga, uma sequência muito positiva. Uma média de não menos que 35 jogos por ano, quer dizer, uma média muito boa. Passou por exames aqui no Botafogo, desde segunda-feira, e avaliações físicas que o capacitam, né, para já de imediato ser integrado ao elenco, e tenho certeza que vai ser muito importante nessa caminhada que se inicia sábado contra o Cruzeiro. Paralelo a isso, nós estamos ainda num processo de alguns ajustes na política do clube, já pensando no futuro. Dentro disso, fizemos ainda nessa semana, também, além da chegada do Elie Carlos, a renovação do Vitor Bolt, um atleta que também chegou durante o Campeonato Paulista, e que pese algumas até desconfianças do atleta, acabou rapidamente tomando conta da garrafa e se tornando um dos atletas mais importantes do nosso grupo. Tenho certeza que esse vai ser também a tônica da passagem do Elie Carlos pelo Botafogo, né, que dispensa maiores comentários, Elie, desejar felicidades para você, boa sorte no Botafogo, e seja bem-vindo. Agora então para a entrevista com o Elie Carlos, para responder as perguntas enviadas pela imprensa. Primeira pergunta é do Igor Abreu, do jornal A Cidade, A Cidade ON. A gente sabe que o Botafogo vem numa crescente, e isso se passa muito pelo meio de campo, o Nau de Vitor Bolt. Como você pretende usar sua experiência para garantir espaço nesse time, Elie Carlos? Bom dia a todos. Pretendo fazer o melhor possível, ajudar meus companheiros dentro de campo, e no dia a dia ali, antes de começar o treino, poder se comunicar melhor, saber onde que cada um gosta de jogar, a posição certinho, no momento, principalmente da locação, de poder fazer a marcação, sair para o jogo, e no poder da finalização. Então isso vai ser importante no dia a dia, geralmente ali, no treinamento, para no momento do jogo, a gente conseguir os nossos objetivos, que é a vitória. Legal, agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Elie Carlos, 35 anos, experiência em rodagem no mundo da bola. Em 2020 você ainda não atuou. Em que peso, em que pode pesar isso na sua preparação, e você está pronto para jogar 90 minutos pelo Botafogo? Olha, acho que minha preparação está boa. Acredito que, sem dúvida nenhuma, está melhor do que quando eu cheguei na Chapecoense. Então, isso é manter, acho que o trabalho que eu vim fazendo quando estava em casa, junto com os amigos meus, que estavam no dia a dia, era o treino de segunda a sábado, praticamente correndo 20 quilômetros por dia. Então, acho que facilitou quando eu cheguei aqui. Então, os testes estão dando positivo. E espero, no decorrer da semana, fazer um treino melhor ainda, para estar 100% para os jogos. Você já trabalhou com o Claudinei. Qual o seu estilo para se encaixar nesse esquema do Botafogo? Eu consegui, no ano passado, trabalhar com o Claudinei. E o meu estilo de jogo é um poder de marcação bom. E na hora precisa de ir no ataque, poder chegar na frente, finalizar, principalmente de fora da área. E a oportunidade, sempre que eu tenho dentro da área, eu consigo concluir bem e sair com resultado positivo ali dentro da área. Você joga na mesma posição do Bolt. A briga vai ser boa pela vaga ou tem espaço para os dois nesse time? A vaga, acho que tem para todos, né? Acho que, no dia a dia, a gente vai procurar sempre manter um ritmo, uma qualidade no trabalho. E isso, o treinador vai escolher quem é que vai jogar, quem não vai, quem está ali dando suporte. Então, acho que é uma briga sadia, tudinho. Espero chegar e ajudar meus companheiros. Agora, a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Por que não conseguiu acertar com nenhum clube na temporada atual? E o que procurou fazer nesse tempo em que estava afastado de jogos e da rotina de treinos em clubes? E também aproveitando, tem uma previsão para estar à disposição do treinador Claudinei Oliveira? A proposta apareceu, né? Apareceu em dezembro, mas eu tentei me segurar ali um pouco. E quando apareceu outras, foi quando surgiu a pandemia. Mas sempre vim treinando ali, pedindo informação aos preparadores físicos onde eu passei. E me ajudou bastante. É tanto que, se for ver, eu perdi 4kg a menos do que quando eu estava no ano passado. Então, é sinal que vim me preparando. Espero voltar o rápido possível aí para voltar a jogar o quanto antes. Qual a sua posição que prefere atuar no meio de campo? Onde acha que pode render mais? E quanto tempo acho que vai precisar para ficar à disposição na parte física para o Claudinei Oliveira? Acho que a posição ali de escolher se é primeiro ou segundo volante vai depender do esquema tático do professor. Mas sempre joguei de primeiro volante, segundo volante, às vezes jogar de lateral. Até mesmo de terceiro zagueiro já joguei. O importante é chegar e ajudar o grupo, que isso é fundamental. Pergunta agora é do João Vitor, da W Sports. O que pesou na sua decisão para aceitar a proposta do Botafogo? O que pesou foi o projeto. O clube está com um projeto bom. E o foco de ir em busca do objetivo que é o acesso à Série A. E sem dúvida nenhuma, eu chegando e quem vai chegar aí vai fazer o melhor possível para poder ir em busca do nosso objetivo que é chegar entre os quatro primeiros. E se Deus quiser, obrigado pelo título. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Ele, Carlos, boa sorte no Botafogo. Você chegou a marcar alguns gols com a camisa da Chapecoense. Gostaria que você falasse das suas características. Na Chapecoense foi bom. Participei muito ali de jogadas ofensivas. Quando eu saía mais para o jogo, quando tinha essa liberdade também. E a minha característica é, principalmente, chutar de fora da área. Onde que tiver espaço para eu poder chutar, eu vou estar finalizando. É como eu falo, até às vezes eu brinco com a Aleta Paulista. A demora é acertar o gol. Então, no momento em que acertar o gol, vai ser muito difícil do goleiro pegar. Legal. Outra pergunta do Reginaldo Decares, também da Rádio CMN. Na sua despedida da Chapecoense, você chegou a pedir desculpas aos torcedores pelo rebaixamento. Por quê? Cara, acho que poderia ter ajudado mais. Infelizmente, tive uma lesão de um tornozelo e passei quase um turno sem poder atuar. E pedi perdão pelos familiares, daqueles que foram. Até complicado de explicar, porque eu estava no dia a dia com eles lá. E naquele momento ali, só vieram eles na minha mente, na cabeça. Porque, querendo ou não, os familiares dependem do clube ali, vão depender do clube, da situação do clube. E eu sabia que, não só eu, acho que todos poderiam dar um pouco mais. E ter alcançado o objetivo que era a permanência na Série A. Infelizmente, não aconteceu. Então, isso foi o meu perdão que eu pedi para eles. Ok. Agora, pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Ricardo, qual o motivo de ficar desde dezembro parado? O que aconteceu? Contusão? Poucas propostas? As propostas não foram boas? Não, a proposta teve. Quando já estava quase avançada, infelizmente, a pandemia teve a paralisação, né? Então, atrapalhou tudo, mas tudo no tempo de Deus. E agora, graças a Deus, estou aqui no Botafogo. Vou procurar fazer o meu melhor possível. Para a gente dar continuidade aí na Série B. E, se Deus quiser, o acesso para a Série A. Ok. Agora, pergunta do Nando Medeiros, da Rede Fé. Ricardo, bem-vindo ao Ribeirão Preto. De antemão, desejo sucesso a você no Botafogo. Sua carreira fala por si só, né? Mas fica estranheza o período que você ficou sem jogar. Qual o motivo? Que você já acabou de explicar. E, se conhecendo bem, qual o tempo que vai precisar para ficar em forma, para jogar? E, mas, quanto tempo para recuperar o ritmo de jogo? Acredito que em pouco tempo. Pelo trabalho que eu venho fazendo, as corridas. Às vezes, treinava num campinho lá, da minha cidade. Tem gente com meus amigos, mas espero que aqui vai evoluir mais rápido. É tanto que, nos treinamentos, já dá para perceber que a evolução já está bem. E espero evoluir o mais rápido possível para estar à disposição. Agora, a pergunta é do Marcos Andrés, da K8. Jogador experiente, passagem por grandes clubes. Como projeta sua passagem pelo Botafogo? Espero fazer um bom campeonato junto com meus companheiros. Como eu falei, com uma disputa sadia ali dentro do elenco. Fui recebido de braços abertos aqui, com um enorme carinho. E, querendo ou não, vou retribuir da mesma maneira. E esperamos conseguir nosso objetivo, que é o acesso. A última pergunta, Ricardo, já semelhante ao que já ocorreu. Pelo seu estilo de jogo, ver possibilidade de jogar com o Bolt e o Nau, os três juntos, uma linha de três, ou pelas suas características, sai mais para o jogo, ou fica mais na defesa, ou pode até jogar como zagueiro? Então, isso vai depender desse como é do treinador. Espero estar 100% junto com meus companheiros. No momento que precisar contar comigo, eu estar à disposição e estar preparado. A oportunidade não avisa assim, o atleta tem que estar pronto. E no momento que tiver essa oportunidade, eu vou estar pronto.